Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, nós vamos fazer aqui hoje Missões diárias aqui, os objetivos diários aqui do GTA V Online Esse aqui ó, participe de um mata-mata em equipe, suborne os policiais e faça uma zona e assalte uma loja Causa destruição depois de pagar os policiais, pare que faça no Instagram ou subornar autoridades Ok, tudo bem, então vamos fazer o seguinte Tem que sair do modo, eu coloquei aqui no modo, cadê? Seguro, desativar o modo passivo Nós vamos, nós vamos chamar o meu carrinho aqui Solistar meu veículo aqui, vamos solicitar o veículo e vamos lá É esquisito também, eu tô muito de lado pra vocês nessa câmera aqui, mas é porque meu computador, como eu falei, tá quebrado de gravar games aqui Tá quebrado, tô sem minha motinha ali Tô sem fonte, minha fonte pifou e minha câmera fica ali Aí eu tenho que olhar pra cá, eu tenho que virar muito o pescoço Mas nós vamos fazer o seguinte, ó Pera aí, nós vamos marcar aqui uma lojinha, uma store, tem que assaltar uma store Cadê a store? Pronto, cheguei nessa lojinha aqui, vamos aqui nessa lojinha Vamos, filho, manda grana Manda Vai Manda grana, manda grana A polícia foi ativada Vai rolando Vaza, isso, pronto Pronto Esse objetivo foi concluído Mas nós vamos fazer assim Agora, deixa eu ver, vamos confirmar se o objetivo foi concluído Concluído, agora tem que ir Causa destruição depois de pagar os policiais que faça o Instagram Ok, então foi o seguinte, eu acho que é o seguinte, tem que fazer Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui Esse subornio policiais faça uma zona É assim, ó Eu descobri como é que é É assim, vamos lá, vou fazer pra mostrar pra vocês Primeiro você tem que vir pra algum lugar que tenha muito carro passando Muita gente passando Que dê pra você fazer realmente uma confusão Esse carro quase não faz barulho, hein? É elétrico, será? Gostei desse carro, hein? Olha Maneiro esse carro, acho que é elétrico, hein? É o Tesla, eu sou o Tesla Tá, nós vamos fazer assim primeiro Vamos vir pra cá Pra esse centrão aqui, ó Ele vai fazer uma confusão boa Nós vamos vir aqui Nós vamos sair Você vai vir aqui, vai escolher uma área muito boa E vai fazer aqui, ó Vai segurar o meio aqui, ó Você vai vir no Lester Ó, Lester E você vai apagar o Lester, ó Lester Então tá, é isso aí Então você vai fazer assim, você vai vir no Lester aqui Deixa ele xingar aí, deixa ele xingar E você vai vir aqui, ó Policiais fazem vista grossa Você paga 5 pau Agora Você vem aqui E só brinca E aí você vem aqui E só vem destruindo a galera, ó Aí você vem aqui e vê se o objetivo tá concluído Ainda não Ainda não tá não Ainda não tá não Tem bazuca não? Tem bazuca Tem bazuca Aí garoto Vai bom Vai bom Vai bom Vai bom Aí garoto Os policiais tão nem aí, eles tão nem aí fora do Brasil Que delícia E a gente vai aqui na parada Vamos ver se completou o objetivo Aí completou Show de bola viu aí Agora vamos lá Participe de mata-mata em equipe Aí é mais simples né Você vem aqui GTA Online Serviço Jogar serviço Criado pela Rockstar Mata-mata E aí pronto É só jogar e você concluir o seu objetivo diário Beleza? Show de bola Espero que tenha ajudado Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Faz o vídeozinho de GTA aqui no canal Se você gostou deixa o like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e redes sociais Falou? Agradeço a sua audiência Um abraço até o próximo vídeo Eu fui! E aí